Se muda, se muda e não se ferma mais Se muda, se muda e não se ferma mais Se vado avanti, depois indietro, vado onde vai? Se vado avanti, depois indietro, vado onde vai? Se muda, se muda e não se ferma mais Se vado avanti, depois indietro, vado onde vai? 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 Se vado avanti, depois indietro, vado onde vai?